Secretário Nildo Teixeira, a gente também vai pegar aqui a palavra do maior secretário de esporte que já pintou dentro de Itapipoca Eu até hoje não vi um embal ao secretário José Filho Em nome do seu Nelson, a gente vai ouvir aqui o secretário de esporte e juventude, José Filho Boa noite, boa noite Bastiões Satisfação estar aqui com vocês, nessa comunidade maravilhosa que a gente tem um apreço muito grande Quero aqui saudar a todos em nome de dois grandes desportistas que hoje fizeram aqui a final do campeonato dos Bastiões Da Copa Grêmio dos Bastiões, que é nosso amigo Nelson Mandô, lá do Macaquim, um grande desportista, um desportista nata Que está sempre presente nos eventos esportivos, apoiando os eventos esportivos Em nome de vocês, saudar a todos lá do Vasco do Macaquim, vice-campeão da Copa Grêmio dos Bastiões E todos do Atlético do Sítio Meio, esse time que é uma referência no município de Itapipoca Em nome do meu amigo aqui, Dário, que é o Atlético do Meio, que desde quando eu criança, que a gente jogava lá com o time da Betanha A gente sempre teve grandes dificuldades E vocês foram campeão da primeira Copa Cruxati e Betanha, fizeram uma grande festa lá na nossa querida Betanha Nunca vou me esquecer daquela festa que vocês fizeram lá na nossa Betanha E eu salvo, meu amigo Bebinha, que você é um parceiro do futebol itapipoquense E parabéns, parabéns a todos vocês pela conquista merecida, ganharam o futebol dentro de campo Vocês merecem essa conquista Nenê, meu irmão, parabéns também pelo desportista que você é E é uma felicidade muito grande pra gente que faz a Secretaria de Esporte e Juventude Estar apoiando mais uma Copa aqui no município de Itapipoca A gente faz questão de todas as Copas, a gente fazer presente, apoiar E aqui eu saldo Estes dois grandes desportistas aqui dos Bastiões O meu amigo, primeiramente, hoje acho que Um dos desportistas que mais contribuiu com o futebol amador da nossa região É esse amigo aqui, o Denis Denis de grandes campeonatos aqui nesse campeonato, nesse campo Ele que fundou o Grêmio dos Bastiões Grandes conquistas, um dos times mais vencedores dessa região Denis, eu lhe parabenizo, meu irmão Pelo que você faz pelo futebol amador do município de Itapipoca Você merece todos os elogios E hoje você está passando o bastão pra esse amigo aqui, o meu amigo Branquim Que é um desportista também nato, que apoia, que gosta do futebol amador Porque pra fazer futebol amador você tem que ter sangue na veia Tem que gostar, porque o futebol amador é difícil Eu conheço a realidade É por isso que quando eu assumi a Secretaria de Esporte e Juventude Quando o nosso prefeito Felipe Pinheiro nos chamou pra assumir a Secretaria de Esporte e Juventude Uma das pautas que eu carrego comigo é pra ajudar o futebol amador Porque eu conheço a realidade, a dificuldade do futebol amador no município de Itapipoca Então, estarei sempre à disposição Eu sei que o futebol amador ainda precisa de muito De muitas melhorias Eu sei da dificuldade que é fazer o futebol amador Porque eu vivenci o futebol amador Mas enquanto eu estiver na Secretaria de Esporte e Juventude O mínimo que eu puder fazer pelo futebol amador Eu vou fazer, porque eu sei Que cada um que faz o futebol amador faz porque gosta Porque ama o futebol amador Porque lucro não tem, não tem lucro nenhum no futebol amador É só gastos E parabéns Parabéns a todos que fazem o futebol amador aqui no município de Itapipoca E parabéns Sítio do Meio Parabéns Atlético pela conquista Um lindo futebol que vocês mostraram dentro de campo Parabéns ao Vasco do Macaquinho por ter chegado aqui Com um atleta 100% de casa Vocês também merecem os nossos elogios Forte abraço e um beijo no coração de cada um de vocês Um abraço também a esse amigo aqui, o Germano Oliveira Porque o Germano, hoje aqui na nossa região É um dos caras que mais divulga o nosso futebol amador da nossa região E o Germano Oliveira merece todos os nossos elogios também Porque ele faz com amor Ele nunca cobra um centavo de vocês para divulgar o time de vocês Para divulgar os eventos de vocês Parabéns pela sua cobertura no futebol amador Um forte abraço e um cheiro no coração de cada um Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço